Ai, galerinha, tudo bem? A gente vai gravar com os três com a mamãe e papai. Vamos lá! É isso aí, galerinha. Hoje a gente vai gravar carros três de uma maneira totalmente diferente. Como a gente tem que correr sempre dividindo a tela entre dois, três, quatro jogadores, hoje a gente não vai dividir a tela, a gente vai correr com um personagem único. A gente vai estar correndo a Copa Mista para Iniciantes, que é a Copa que abre depois que você passa por todos os outros desafios das Copas. Só que cada um vai correr uma pista. Então a gente precisa que os três consigam ir muito bem para a gente conseguir vencer essa Copa. Então já vai deixando o seu joinha aí no vídeo, se inscreve aí no canal e vamos à corrida. O Pedro vai fazer a primeira corrida, o mamãe vai fazer a segunda corrida e o papai vai pegar a terceira e última corrida. e a gente vai ver se a gente vai conseguir vencer essa corrida. Então acompanha aí. O Pedro está começando. Se prepara que o relâmpago está cheio. Vou deixar essa pista de corrida bonita. Que onda! Temos uma tempestade se formando aqui no autódromo de Heartland. Tanto no céu quanto na pista tem alguma coisa grandiosa no horizonte, galera. Estamos a alguns instantes do início da corrida. Daqui a anos vocês... É isso aí galerinha, Pedro vai para a largada, mamãe e meu pai aqui na torcida. Vamos ver se o Pedro consegue trazer essa vitória. Então pelo menos uma população boa aí para a gente. O Pedro já está em segundo, fazendo uma corrida muito boa aí. Vamos, 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 vamos. Pedro agora está em quinto. Olha lá, pegou um turbo aí, muito bem. Voltou para a pista, voltou para a pista, pegou mais velocidade. Terceiro, isso aí, Pedro. Segundo, brigamos para primeiro. Pedro já está em primeiro aí. Na primeira volta ele vai garantir a gente na frente. Estou achando que se ele não chegar em primeiro ele vai garantir bastante pontos aí para a gente. Vai lá, Pedro, pega o turbo, pega o turbo. E vai pegar um furacão também. E pegou um furacão, mas está bom, está em primeiro ainda. Pula, pula, pula. E pegou um atalho meio ruim ali. Opa, filho. Vai, vai, não importa. Vai, pula, pula, pula. Olha que anora. Tem que pular. Isso. Usa o turbo para chegar neles. Isso aí, Pedro. Está alcançando de novo. O cavaleiro capotou. Pedro tem terceiro aí, pessoal. Vamos torcendo juntos. Eu e a mamãe aqui, a gente está torcendo bastante para ele trazer uma pontuação boa aí para a gente. Agora ele não está em uma posição muito boa. Agora vai ser a outra bola. Isso aí é porque a gente está bem. Foi aí, Pedro. Isso aqui é Pedro em família. E a gente está em primeiro aí. Fechou a primeira volta. Torcer aí. Vai, pula. Ih, mamãe deu a dica na hora. Na hora atrasada ali. Para ajudar a passando. Não pegou o turbo. Vamos acompanha ele, Pedro. Vai junto com ele. Não deixa de distanciar. Olha o turbo no alto. Não deixa de pegar o turbo no alto. Pula. Pula. Pegou o turbo no alto. Aí, olha. Fazendo uma manobra. Ganhando mais um pouco de turbo. Vocês vão pegar o turbo do chão. Pegando o turbo da parte interna da pista. Isso aí. Usou o turbo. Vai para o primeiro de novo. Pedro ali brigando bastante aí para conseguir manter a primeira posição. Mas, olha. A arma ali passou. O Pedro está encerrando. O turbo está encerrando. Não. Você ainda bem. Ainda bem, Pedro. Não. Não bate esse não. Não bate não. Vai reto. Vai reto. Não. Não vem com esse. Vai. Pula. 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 Opa. Pula. Pula. Não vai no bom não. Pula. Pula de volta. Fica aí. Vai ter que dar um pulinho aí. Pula. para a primeira posição. Vai tentar. Não pegou nenhum pulinho. Mas está indo bem. Faz aí a manobra. Isso. Fez grande manobra. Nós vamos chegar juntos aí. Meu Deus. Mas tem uma boa tarde. Aí é parte do final. Parte do final. Olha. O Pedro passou novamente do primeiro. Indo para a volta final. Ele vai garantir muitos pontos aí para a equipe. Pedro e família aí. Se você ainda não comprou essa série aí no canal. Aproveita que tem muito vídeo legal sobre essa série aí. E já vai largando o seu joinha em todos os vídeos aí. que são muito legais para você. Vai filho. Vai filhão. Pega o turco. Pula o turco. Pula. 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 Pegou. Pegou. Fez um truque. Fez um truque errado. Deu um turco maior. Ah. Não vi isso daí não. Vai lá. Tem quarto. Pedro. Mas consegue. Manda pegar o turco. Tem que pegar o turco. Tá bom. Quatro da posição. Mas ainda está longe do final. Vai segundo. Isso aí. Usou o corpo. Não vai conseguir passar. Isso. Sou garoto. Está em primeiro. Tem que ir para lá. Mas ele está bem perto. Pega o turco. Pega o turco. Mora filhão. Pergou aí. Pegou dois grupos. Pedro vai pegar o atalho. Pegou o atalho. Pegou o atalho. Eu particularmente não gosto do atalho. Vai. Pula. 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 Tá bom. Foi bom. Foi bom. Gastou o turco. Não bate na árvore. Isso aí garoto. Mantém na pista. Mantém na pista. Eles vão tentar te passar pelo atalho. Vai. Pega um pouquinho de turco para usar no final. Não vai ter turco para usar no final. Mas está em primeiro. Está garantindo a vitória. Está em primeiro. Vai vencer. Vai vencer. Vai vencer. Pedro. Vai vencer. É isso aí garoto. E agora é a vez da mamãe. Vamos ver se ela não vai decepcionar. Fazendo aí a substituição. Nos boxe e mamãe assumiu o lugar do Pedro. Vai lá Pedro. Agora é a vez da mamãe sentar aí na cadeira azul. Vamos ver se a mamãe vai conseguir um melhor resultado. Mamãe, hoje está de óculos. Não vai ter desculpa aí para perder. Então, vamos aí. Mamãe não sabe nem como ter uma perda. Sair daqui. Sinto tanto para a gente. A gente está aí liderando o campeonato. Vai sim, mas sim. Bolinha. Bolinha. E continuar. X. Vamos que vamos torcendo aí, não é Pedro? Para o mamãe. Vamos ver se a mamãe consegue. Essa corrida a gente tinha um campeão lá. A gente tinha uma responsabilidade. Vamos torcer para a mamãe garantir para nós alguns pontos aí para a gente. Para a gente chegar para um pouco esse foco aí para o papai. Porque a gente não sabe se o papai vai vir na última corrida. Mamãe começou ótimamente bem. Dando bruto, indo para a última posição. Vai mamãe, acelera. Não, não tem que não tem. Olha a mamãe que foi batendo ali. Opa, não mamãe. Aqui vai para o outro lado. O outro lado. Não estou sabendo fazer curva. Essa aí é a eliminação. Tem que usar os escoguetes. Usa os escoguetes. Tinha um negocinho que era uma coisa. É um escoguetes que vejo a mamãe não. Agora estou. Todo mundo pegou nada. Agora a mamãe tem tudo. Podia usar para tentar ir para frente. Vamos ver. Tudo aí na pista. Sem bater o nome. Sem bater. Não vou assim. Aí, isso. Ai, gente. Nervoso. A mamãe sempre com problema. Era para poder fazer curva. Vocês percebem que eu não vejo as setas. E o ar? Ah, mas é seus perigos? Socorro! Como executou a batida ali. A mamãe está conseguindo garantir a primeira posição. Essa pista aí não é tão fácil. Essa pista não é legal, gente. Eu tinha gostado da primeira pista. Pelo contrário, essa pista é muito legal. Ai, Jesus. Olha lá a curva. Isso. Esse carro não faz curva direito. Não, gente. Esse carro faz curva derrapando. O problema não sou eu, gente. Tem certo tempo. Esqueceu de jogar a mão lá no chão. Não pegou o meu acessório. Socorro! Explodi. Explodi! Vai se bater no outro time. Joga esse objeto aí no chão. Pelo amor de Deus. Aperta aí. O triângulo para soltar isso aí. Meu Deus do céu. Ela não solta. Soltou. Eu soltei. Meia hora depois, né? Pô, mamãe é tudo assim. Meia hora depois, gente. Tem uma chave. Compreendo. Aperta o triângulo de novo. Aperta o triângulo de novo. Eu sou mamãe, gente. Mamãe é o céu. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ela soltou para cá. Atira, triângulo. Atira. Isso aí acertou. Se esse eu não tinha que tirar. Ui, ui. Não festei. Isso aqui é ruim para mim aqui. Para quem não tem muito... Não tem aqui na frente agora. Não tem primeiro por incrível que apareça. Não sei. Por incrível que apareça, gente. Vamos acertar a mamãe aí. Vamos acertar a mamãe aí. Tem uma mira aí da mamãe. Vamos acertar a mamãe. Por enquanto não acertaram. Acertaram. Me acertaram. Que gente ruim. Vai, mamãe. Agora você tem a metralhadora para descontar nele. Para fazer isso, precisa fazer nesse nele. Só que é para acertar nele. Acertou bastante no chão. É, acertei bastante no chão. Porque eu tenho piedade. Vai lá, vira, vira, vira. Vai bater. Ai, pá. A pessoa está memorando aqui do lado. Não, para mim. Isso, gente. Solta, solta, solta. Solta quem? Ela não consegue nada. Solta a minha na. Solta a minha na. Soltei, soltei, soltei. Eu vou colocar o ar e o meu e depois, novamente. É que eu tenho que olhar para o outro olho. Eu acho que é só onde é que se acertou ele. E pegou mais um. Olha, solta o olho na curva. Então, o garbom para soltar. Soltou o olho na curva. Já derrapou um carro ali. Muito boa a força de olho. O meu e soltou. Mamãe está em primeiro. Garantiu a ilusão do turbo. Senão, ela já estava perdendo a primeira posição. Mas está todo mundo embolado. Tudo pode acontecer até o final dessa volta. Lembrando que ainda está na segunda volta. São três voltas que mamãe não está conseguindo perder a primeira posição. Gente, por incrível que pareça, eu já mergulhei. Ah, eu vou me entrar de novo. Mamãe lavando o carro. Esse carro estava muito sujo, gente. É um problema muito sério. Carro sujo. Viu a prefeição da economia? Espera aí, gente. Você solta, você passa em cima e explora. Mamãe vai fazer uma ultrapassagem. Não mate, ultrapassou. Não mate, não pôr fora. Eu ultrapasso empurrando, entendeu? O que vai acontecer? Se a mamãe ganhar essa corrida, A gente vai soltar fogo, gente. A gente vai vencer a corrida dele. Provavelmente a gente vai alcançar uma pontuação muito alta. Talvez a gente já tenha vencido o campeonato sem o papai precisar correr. Mas aí o que o papai vai fazer? O papai vai correr a corrida inteira. Ou de ré, ou em duas rodas. Parece um desafio. Meu Deus, mais uma volta. Se eu não vou. Para a última corrida. Atira, atira, atira. Atira. Ai, meu Deus do céu. Mamãe é minha, meu Deus. Como pode? É uma retranhadora. Não é estalina, não. Eu consegui errar todos os cheiros. Todos os cheiros. E eu testei seu tubo. Usa um tubo. Usa um tubo. Mas eu não posso usar tubo aqui. Eu tenho problema. Essa parte é aqui. Mas olha, solta aí a mina. Não é assim. Ela solta a mina, então eu não consigo se concentrar para pegar o tubo. Se eu posso se concentrar, eu soltar a mina. É, eu só faço uma coisa, gente. É uma coisa. Vai, pula, pula para pegar o tubo. Não peguei o tubo. Não peguei o tubo, porque é uma coisa de cada vez. É, eu tenho que me concentrar para uma única coisa. Mas o tempo, gente, eu não se preocupe. Vamos garantir essa vitória. Isso parece uma revirapolta. Isso mesmo. Já estamos na última volta. Mamãe, se concentra e vamos vencer essa corrida. Vamos vencer, né? Vamos lá, Pedro. Você já está... Ai, meu pai. Ai, meu pai. Gente, vou carregir o meu mal. Se alguém está fazendo, usa a arma, tá bom? Se alguém passar, usa a arma. O Pedro dando a dica certinha. Isso aí, filhote. Não deixa ninguém te passar. Vai lá, vai lá. Olha a curva. Essa curva que você lavou toda vez do carro. Passou sem uma volta. O carro estava limpo, dessa vez. Dessa vez o carro estava limpo. Olha os comentários apanizados da mamãe. Tomou um choque aí. Pegou óleo. Solta aí na pista, no meio da curva. É um lugar difícil de desviar. Soltou. Vamos ver se alguém derraba. Vamos lá. Outra curva difícil. O carrinho derraba. Opa, 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 opa. Segurou, segurou, segurou. Agora eu tirei o pedacelerador, galera. Mas conseguiu segurar o carro. O carro doido para tomar mais uma duchinha. Ducha gafos aí. Porque a gente deu mais de 20 litros de carro. Ah, gente. É muito engraçado me ver correr. Fala sério. O carro mais desgovernado desse jogo. É o da montanha. Mamãe, eu vou correr a dirigir no cartão de bate-bate de choque. É por aí. Vamos aqui, mamãe. Está no final. Está no final. Vamos garantir a vitória. Mamãe, se concentra que está no final da corrida. Vamos lá. Só fazer essa curva aí também. Vai que no final acelera. Aí é o final. Não bate, não bate. Mamãe, garotinho. Sempre medo. Não bate, não bate. Sempre pronto. As melhores comemorações são as minhas também. Então, provavelmente já vai ter vencido o campeonato. E quem vai assumir o campeonato agora é o papai. Então, vamos aí para o primeiro. Primeiro ou segundo, quem assume agora o carro é o papai. E vamos ver o que vai acontecer aí. Provavelmente a gente vai estar vencendo já esse campeonato. Já vencemos o campeonato. E agora é a última corrida da primeira Copa Mista que a gente está correndo. A Copa Mista é mais difícil. A Copa Mista é muito difícil, como o Pedro está falando, porque não é uma Copa padrão. Não é uma Copa de eliminação. Não é uma Copa de melhor volta. E cada hora é um evento diferente. O Pedro correu uma corrida normal. A mamãe correu um evento de eliminação. E o papai não sabe o que ele vai correr ainda. Espero que não seja manobras. Espero que seja. O papai é muito bom em manobras. É manobras. É manobras. E o Roberto é manobras. Luta e de radeita o espírito. Não sei nem que pista é essa. É uma pista difícil com manobras. Nossa, pista irada, hein, gente. Mas que bom que eu to papai. Papai é esse. A sorte que a mamãe e o Pedro já garantiram a vitória aí no campeonato. Torce! 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 Torce O gelo escorreu, mas eu usei o tubo ali para puxar o carrinho para dentro. E agora vai dar um boi? Não, o papai conseguiu segurar, mas eu não consegui pegar a rampa. Perdi muitas posições aí. Foi uma linda manobra. Vali uns 700 pontos, mas eu caí do precipício. Foi um momento de inveja da mamãe. Vai ali, vamos tentar fazer uma manobra. Agora vai, hein? Opa, fez só 200 pontos essa manobra linda. Vamos ver. A gente compara muito pouco, porque a manobra foi excelente. Opa, vamos tentar fazer aí uma manobra linda. Opa, acima esse banco da ponta aqui melhor. Opa, valeu essa manobra aí. Opa, essa aí não. Opa, 100 pontinhos. Estou em terceiro. Terceiro, acho que dá para buscar, Vitória. Olha, de ré aí, vamos tentar. Opa, e o pulo. O pulo. Meu Deus. 600 pontos. Foi uma manobra bacana aí, mas ainda continua na terceira posição. O líder já tem 4.150, muitos pontos a mais. Isso aí, 300 pontinhos. Opa, opa, opa. Opa. Volta para a pista. Vamos, Jesus. Em vez de chegar na mamãe, colhe embaixo o meu visual da chuveira. Vamos lá, tentando fazer uma curva aí pela parte de dentro, para eu não conseguir usar a rampa. Mas o Mate não fez uma manobra radical. Vamos lá, vou tentar usar aí. Opa, conseguiu para a gente concluir a manobra. O mesmo caindo. Nossa, não caiu não. O líder ainda continua 4.150. É onde ele está na parede. Opa, vamos lá. Está acabando o tempo. Está acabando o tempo. Está acabando o tempo, eu estou em quarto lugar. Já era. A gente não vai pontuar com o papai. Tempo esgotado do papai foi a decepção aí do campeonato. Mas a gente conseguiu aí com a mamãe e o Pedro vencer esse campeonato. O papai fez 0 pontos. Várias manobras ruins. Mas vamos ver aí como é que ficou. A gente fechou aí em primeiro lugar. E está aí, ó. Pedro e família em primeiro lugar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam aí no canal. Dêem um joinha aí. E tchau! Tchau, 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 tchau. Eu sou demais. Pois é, eles foram demais. Tchau, 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 tchau. Nós crescemos demais. Tchau, família. Tchau, papai.